Porque eu tenho conversado com esses irmãos e irmãs, a gente tem uma conversa antes, eu preciso conhecer a história, muitos deles eu conheço algumas coisas, mas na verdade os detalhes eu não conhecia, porque nós nunca fizemos assim um gabinete apurado, para saber do que Deus fez, então quando eu começo a ouvir, eu disse Deus, é muita bênção, é muito livramento, é muito milagre que Deus tem realizado no nosso meio, na vida desses irmãos, e vocês hoje vão conhecer a história, a vida, o livramento, o milagre, o poder de Deus, na vida do nosso irmão Carlos Alberto e também na vida da sua esposa irmã Ana Lúcia, eu quero chamá-los aqui, para eles irem testemunhar, testemunhos de uma igreja relevante, pode apagar as luzes, querido? O que é 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 o lugar, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos irmãos aqui na igreja conhece o irmão Carlos Alberto, você conhece o Carlos Alberto, levanta a mão, amém, acho que menos da metade dos irmãos que estão aqui, fora os que não vieram, então é a gente, aquilo que eu falei mesmo, você está ao lado de um irmão na igreja, cantando, louvando, servindo a Deus e você não tem noção do que Deus fez na vida desse irmão ou dessa irmã, então o primeiro benefício que a gente recebe num momento como esse, é você ser abençoado por algo que você não sabia que Deus estava fazendo ou havia feito na vida desse nosso amado irmão, então hoje você vai conhecer uma história de superação, de milagre, de cura, de restauração, de vida e vida com abundância, como diz João 10, 10, que Deus tem realizado na vida do nosso irmão Carlos Alberto. Carlos Alberto, há quanto tempo você é membro da nossa igreja aqui? Bom, Pai Cristo, boa noite, primeiramente queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer os amigos, irmãos, familiares que estão presentes, na verdade bispo eu sou membro há 15 anos efetivo, mas frequento a igreja há 17 anos, dois anos eu fiquei bulando, tentando, consegui um pouquinho, depois saia, consegui um pouquinho, mas um pouco a frente vão entender um pouquinho. Você vai entender porque esses dois anos, porque Carlos Alberto chegou aqui dependendo de drogas e muitas vezes a pessoa vem, começa a frequentar a igreja, mas está naquela luta da libertação de drogas e aquilo parece que impede a pessoa de apossar-se totalmente do reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, houve um esforço, houve uma tentativa e erro, às vezes. Houve aquele momento que você fala assim, para mim não vai dar, está difícil demais, porque eu não estou conseguindo me libertar dessas drogas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos Alberto, como é que foi o seu envolvimento com drogas, por que ele aconteceu, quando ele aconteceu, como é que foi essa parte da sua vida? Bom, na verdade, eu nasci no bairro de Santa Luzia, de Arte Catarina, Santa Luzia. Meu pai me abandonou com um ano de idade. Minha mãe, para poder me criar, até os cinco anos de idade foi onde minha mãe conseguiu se casar novamente. Ela passou muitas privações e eu não tive praticamente referência de pai. Eu me lembro que antes da minha mãe, antes que minha mãe casasse com o meu padrasto, que eu chamo ele de pai, né, o Jorge Cruz, eu tive alguns padrastos, né, eu me lembro muito bem, nitidamente, quatro, cinco anos, seis anos de idade. Eu fui abusado por um dos meus padrastos, né, não tenho vergonha de dizer, porque fez parte da minha vida, né. Eu lembro que um dos meus padrastos, eles me davam um banho todos os dias, já moravam no Colo Bandê e aqui não tinha água, muito tempo atrás não tinha água, a gente carregava água nas costas. Eu morava perto da antiga escola, que hoje é ampla, né, energy, no caso. E eu lembro que tinha uma cisterna, bispo, que a gente enchia, era uma manilha, né, afixada no chão e ele me dava um banho todos os dias, todos os dias ele me dava banho, passava a mão no meu corpo e dava uma coça de toalha molhada. E ele me colocava oito horas da noite na cama, eu não tinha quarto, dormia na sala, eu tinha que dormir oito horas da noite virada para a parede. E quando eu, se eu virasse o rosto ou tivesse vontade, ia ao banheiro, comer ou beber água, eu apanhava também. E minha mãe, né, por ser muito nova, ter muita dificuldade, pouca instrução, né, foi coagida também a ficar naquele ambiente ali, até minha mãe conseguiu se separar dele. E depois veio a casar com meu padrasto, que é o atual marido dela hoje. Fui crescendo, meu padrasto, como falei com o senhor, né, fez, depois de cinco, seis anos, fazia eu andar com a tabuada na mão, né, conforme eu comecei com o senhor no gabinete. E eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver na escola, mas com nove anos de idade eu fiz meu primeiro consumo de álcool. Nove anos de idade, eu, aquela velha história, eu morava em um ambiente, numa vila, né, onde todo sábado e domingo o pessoal se reunia para beber. Então, eu soltava cafifa, jogava bola de gude com aquele pessoal todo bebendo. Então, naquele contexto ali, eu comecei a fazer uso de álcool. Então, de nove para dez anos, eu já fazia uso de álcool constantemente, ou seja, constantemente não, perdão, esporadicamente, no sentido de finais de semana. Doze anos, onze para doze anos de idade, eu já era um alcoolista. A gente hoje não usa mais o termo alcoólatra, hoje a gente usa o termo alcoolista. Então, com doze anos de idade, eu não conseguia jamais viver, né, sem fazer uso do álcool. Aos treze anos de idade, eu já estava terminando meu, tinha terminado meu ensino médio e me vesti de homem, né, com treze anos de idade, falei para minha mãe, ó, vou trabalhar. Já trabalhava informalmente, catando ferro velho, capinando quintal, sempre fui muito trabalhador, desde os nove anos também, mas com treze anos eu me efetivei numa oficina. Então, com treze anos de idade, eu abandonei os estudos e falei para minha mãe, meu padrasto, a partir de hoje eu sou homem. Desde então, minha vida se tornou um inferno. Nesse que eu falei que eu era homem, comecei a me envolver mais e mais com o uso de álcool, já não foi, não, já não era mais finais de semana, né, eu tinha que beber cerveja, conhaque, todo tipo de álcool todos os dias. Até de dezesseis a dezessete anos eu conheci a cocaína. Numa fatalidade, num momento de muita dificuldade na minha vida, a qual eu tive um relacionamento, um relacionamento com a menina e eu vim de um jogo do Vasco, sou vascaíno, vim de um jogo do Vasco, o Vasco perdeu. O Vasco tinha perdido e essa minha ex-namorada, ela estava em um determinado local e eu fui até esse determinado local muito bêbado. Eu tinha, nessa época eu tinha de quinze para dezesseis anos, mais ou menos, eu me lembro muito bem. E pela primeira vez na minha vida eu agredi uma mulher. Eu a vi junto com alguns rapazes e não era nada daquilo que a minha mente estava imaginando. Eu pensava que estava sendo traído e espanquei uma garota, né, me sinto envergonhado hoje de dizer isso, mas não posso omitir o que ocorreu na minha vida. Eu estraguei o rosto de uma garota e depois eu fui saber que não era nada daquilo que estava acontecendo. Então, bateu em mim uma angústia, uma depressão, uma culpa, né, muito grande, muito maior do que eu poderia suportar, vamos dizer assim. E eu convivia com várias pessoas que faziam uso de cocaína, maconha e eu só fazia uso de álcool. Inclusive, eu cansei de comprar drogas dos meus amigos para jogar no vaso sanitário para eles não poderem fazer uso de drogas ilícitas, só fazia uso de droga ilícita. Num determinado momento desse, com essa angústia, com essa culpa, eu pedi um colega para que eu pudesse experimentar a cocaína. E daí foi amor à primeira vista. Fiz o primeiro experimento dentro, a gente chamava aqui o Bar de 24 Horas, é aqui em frente a essa farmácia que tem do outro lado, Barro Farmachique, né, depois da Farmachique, eu acho que agora tem uma loja de roupa, ali tinha um bar que a gente chamava Bar de 24 Horas. Inclusive, o lugar que eu estou falando hoje, eu me droguei muito no lugar que eu estou falando hoje, não na igreja, né, no terreno. Nesse local aqui, os mais antigos sabem que era um local de drogadição, de prostituição e outras coisas mais. Né, esse foi o meu início com o uso de substância, mas só que tem uma coisa a mais. Dentro desse período que eu me envolvi, que eu me aprofundei no uso de substância, né, agora ilícita, né, está passando aí um pouco aí da galera, ali, eu sou aquele ali, aquele magrelo ali, ó. Vivo ali com o copo na mão. Vivo ali, exatamente. Vivo com o copo na mão e o cigarro também numa outra, né. Nesse meio termo, eu me envolvi com crime também. Porque uma coisa puxa a outra, né. Uma coisa vai puxando a outra. Você está envolvido, o usuário, ele, o usuário, ele, ele cada vez quer mais o uso da droga, depois eu posso explicar isso com mais propriedade, né. Então, no local que eu trabalhava, eu tinha facilidade, porque eu era lanterneiro, eu me profissionalizei com 14 anos de idade, né, e eu, com 17 anos, eu fui considerado um dos maiores adulteradores de chassis, ou seja, trepador de carro, né, com a palavra mais ignorante. Então, num final de semana, com 17 anos, eu ganhava de 6 a 7 mil reais. Domingo pra segunda, pra terça, eu gastava todo com cocaína e com álcool e com outras coisas a mais. Então, eu fui mergulhando no submundo das drogas, no submundo da criminalidade, no sentido de roubo, furto, organização, né, com, não posso ficar falando nomes aqui, mas com várias demandas, instituições da sociedade, até também chegar no tráfico de drogas, a qual passou uma foto aí, né, do meu primo. Eu participei do tráfico de drogas em Santa Luzia, meu primo era dono do tráfico há quase 20 anos atrás, e ali eu abastecia, muitas das vezes, né, Jardim Catarina, Santa Luzia, inclusive, o meu primo, como eu falei pro senhor lá no, lá no, passou a foto dele ali, né, depois de voltar, é aquele lá. Esse aqui é meu irmão, eu tô segurando meu irmão, a minha mãe, e esse aqui é o meu primo. Nós aí, essa casa é lá em Santa Luzia. O irmão desse meu primo era dono do tráfico em Santa Luzia. E quando a droga acabava, quando a droga acabava no local de venda, quem ia pegar a droga pra abastecer, né, as pessoas que estavam vendendo, era eu. Nesse dia, eu estava muito drogado, estava de moto, e falei pro meu primo, que no caso, entre aspas, era o meu patrão. Hoje eu não vou trabalhar pra você, hoje eu vou me drogar. Então, eu parti pra uma favela em Niterói, chamada Caramujo. Como eu não poderia ir abastecer, pegar a droga pra trazer, esse meu primo foi no lugar dele. Adentrando a casa, já tinha um cara me esperando, ou seja, me esperando, pegou uma pistola e deu um tiro na cabeça, queimou a roupa, matou meu primo, pensando que estava matando a mim. Então, essa foi uma questão que gerou... Eu passei a noite dentro da favela, né, no caso, do Caramujo. Quando eu cheguei de manhã em casa, a mãe do meu primo estava no portão da minha casa, chorando, dizendo que o meu primo tinha morrido. E eu fui perguntar por que o que aconteceu, e eu percebi que realmente armaram... Amaram... A gente vive... Perdão, hoje eu não vivo mais nesse mundo, né? Mas o usuário de drogas, o traficante, o criminoso, ele vive num ambiente que ele dorme com um olho aberto e outro fechado. Então, quem preparou a minha morte foi quem realmente estava ao meu redor. E, como eu falei, criei um ressentimento muito grande, porque meu primo foi nascido e criado comigo, e eu decidi matar a pessoa que matou o meu primo. Então, eu articulei tudo, né? Articulei tudo. Quando eu cheguei para assassinar a pessoa, eu vi o chefe do tráfico, que era meu primo, que era homossexual, junto com o cara que matou o meu primo. Então, eu pensei comigo, eu mato os dois, eu deixo isso de queda. Porque o dono do tráfico não fez nada com a pessoa que tirou a vida do irmão. Então, acredito que ali já foi a ação de Deus, né? Eu recolhi a arma, recolhi tudo, voltei, e deixei aquele mundo de tráfico para trás. Mas continuei a vida de uso de substâncias. Mas você quase morreu de overdose, né? Exato. Aí é um pouquinho para frente, né? Já estou aí com 19 anos de idade. Uso muito agressivo de cocaína. Eu usava cocaína todos os dias. Todo o dinheiro que vinha na minha mão ia para a cocaína. Meu padrasto, minha mãe, já não tinha mais uma situação financeira acessível, porque meu padrasto se aposentou, e a aposentadoria, se o senhor sabe, ganha cinco salários e vai diminuindo. Então, a minha casa começou a ficar bem, com bastante dificuldade, e eu não conseguia mais ajudar dentro de casa. Quando eu fiz 19 anos, eu comecei... Essa aí é a foto já na minha alta. Vai chegar um pouquinho para frente. Com 19 anos, eu comecei a pedir a Deus. Eu não sabia quem era Deus e quem era Jesus. Eu não tinha essa... Eu fui criado numa família que... Nós não frequentávamos igreja católica, frequentávamos igreja evangélica, mas eu não tinha nenhum conhecimento e nenhum ensinamento dentro de casa. Embora meu padrasto foi e é um excelente homem, me deu toda a educação possível, porém, nunca sentou comigo para poder conversar tete a tete. Então, eu não tive referência nenhuma paterna. Aos 19 anos de idade, eu já dentro do... Fora do tráfico, dentro do crime, no caso das organizações de carros, para o senhor ter uma ideia, a gente fazia 10 a 20 carros na semana. Quando a gente roubava um carro que tinha o selo do seguro, a gente falava assim, graças a Deus que o dono desse carro tem seguro. Olha só a ideia, né? Quando a gente roubava um carro que não tinha o selo do seguro, e agora? A gente olhava assim, e agora a gente faz? Corta o carro de qualquer jeito, né? Bandido, ele só tem só uma ideia de que às vezes está fazendo bem, né? Não, vamos cortar porque o carro tem seguro, o seguro vai pagar outro. E com 19 anos, eu comecei a pedir a Deus. Deus, se o senhor, toda vez drogado, tá, bispo? Nunca falava com Deus, bom, sempre drogado. Então, falava com Deus todo dia. Nós morávamos na José de Assunção. Minha família tem casa na Francisco Moreira. Quem conhece o Colo Bandeiro, sabe onde é Francisco Moreira. Eu morava na José de Assunção. E eu lembro que eu deitava drogado, olhava pro teto e falava, Senhor, se tu me deste uma esposa, eu tenho certeza que eu paro de me drogar. E isso foi até os 20 anos de idade, até Papai do Céu preparar essa linda moça que está aqui do meu lado, né? aonde ainda perdurou esses dois anos. Esses dois anos, foi com 20 anos eu conheci a Ana Lúcia, tinham 37 anos, né? Com 20 anos eu conheci a Ana Lúcia. A Ana Lúcia estava afastada da igreja. A Ana Lúcia é... é cria da Igreja Nova e da Alcântara. Ela me conhece desde que eu era magro, irmãos. Então, esses dois anos, na verdade, foi uma... eu acredito que foi um deserto, e deserta a escola. Ela estava afastada dos caminhos de Deus, estava vindo de uma separação, da separação dos pais de filhos... do pai e dos filhos dela, né? Inclusive estão aqui a Clarissa, o Jônato, só o Jônato que não está. E nós se cruzamos. Só que tem uma história muito... é... se ela quisesse contar essa história, eu ficaria até... que ela tem... O que acontece? A filha dela era namorada de um amigo meu que se drogava junto comigo. e um certo dia, eu saí drogado com a filha dela, sem conhecê-la, e esse amigo, e eu bati com o carro. Bati... Bati... Acabou com o carro, e a filha dela chegou em casa e falou, só, não quero que você nunca mais ande com esse cara, que não sei o quê e tal. E ela... se tornou a minha esposa. Um belo dia a gente se conheceu, e você que é o Carlos... o Beto, né? Todo mundo me conhece como Beto. Você que bateu de carro com a minha filha? E tal, é, mas eu estava assim, assado, né? E... voltando aqui o testemunho... A Ana Lúcia, ela começou a voltar, a retornar aos cultos da igreja. Ou seja, agora na igreja de Nova Vida, no Colo Bandê. Eu já comecei... Eu já vinha na igreja de Nova Vida, no Galpão, porque eu era funkeiro também, né? Tem um colega aqui, que é o Lecão, foi meu líder de galera, né? Muitos anos atrás, e... Uma vez eu fui na igreja de Nova Vida, quando a gente... Quando era lá no... No... No outro espaço, né? Na juventude, onde era o... O Diácono Vicente, né? Fazia juventude, não era o Diniz ainda. E eu me senti muito, ou seja, um peixe fora d'água, né? Fui com aquele casacão da Charlotte, o bonitão, o bonenzão da Charlotte, é, botinha da... 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 né? Todo... todo... todo funkeirado. Aí falei, tô me sentindo um peixe fora d'água. Aí não consegui retornar. Mas quando eu a conheci, tem algo que acontece nessa igreja, que é muito importante, bispo. Eu... Não é porque eu sou membro dessa igreja, eu admiro também essa igreja. Porque... Qual o problema que o membro tem na vida dele que não pode contar com essa igreja? Então, aqui nessa tela aqui, veio um anúncio, problemas com droga, podemos ajudar. Grupo Garden. E o Grupo Garden, tem alguém do Grupo Garden aí? Tem, né? O William, o Roberto, né? No tempo que eu cheguei, eles não estavam, né? O líder era Alexandre Barros, e a Mariana, que está ali, foram duas pessoas que assistiram a minha esposa, e a minha mãe não sabia, bispo, porque eu usava cocaína. e a Ana Lúcia foi obrigada pela vida que nós tínhamos a contar para a minha mãe e até elas vinham à igreja e pediram ajuda e eu comecei a participar das reuniões do Garden, que era numa sala aqui na lateral, no templo, logo assim, no início da construção da igreja. e é onde foi esse período que eu fiquei vai e volta, vai e volta. Nesse vai e volta, bispo, tem um homem que já não está mais entre nós, o irmão, o irmão Luiz Carlos, né? Esse, ele já faleceu, esse foi um irmão que nunca desistiu de mim. Ele ia me buscar na minha casa, fomos para a reunião, e eu às vezes estava drogado. eu falei, não, não vou. Às vezes vinha drogado. Às vezes não estava drogado, mas estava preparado para sair para se drogar. E às vezes ele saía lá de casa e eu não conseguia vir, mas não desistiu de mim. Como todo grupo não desistiu de mim. Até o ponto de eu conseguir ficar algum tempo no grupo, frequentando a igreja, e tive uma recaída muito grande, aonde eu tive a terceira overdose. tive duas overdoses, depois em sequência de menos de um ano. A terceira overdose, o hospital geral já não me aceitaram como um paciente, me aceitaram como um indigente. olharam para mim e falaram, você de novo? É ele de novo? Ninguém colocou a mão em mim. Eu botassem algo no meu peito, jogava para cima, minha vista já escurecendo, praticamente chegando a óbito, a Ana Lúcia pegou o médico, o diretor do hospital, pelo cangote. Pelo cangote, vocês sabem, colarinho. E levou até a sala. Se não fosse isso, eu tinha morrido. Foi a terceira overdose. E como eu sou estudante da área, conheço pouco, dificilmente alguém chega a terceira overdose. Através do grupo Garden, a Ana Lúcia e a minha mãe foram tratadas. Porque a dependência química, ela cria uma outra doença na família chamada codependência. Muitos dependentes químicos não querem tratamento, mas a família começa a se tratar, muda o seu comportamento em casa, automaticamente a psicologia fala que um comportamento tem a capacidade de mudar o outro comportamento e começaram a me pressionar a se tratar. Ao último estágio da Ana Lúcia falar ou você se trata ou você se trata. Onde eu fui internado, num centro de internação comunidade Êxodos lá em Casimiro de Abreu com o apoio do Garden e com o apoio da minha família. Eu fiquei, era para ficar seis meses internado, eu cheguei com 52 quilos. Tem uma foto da minha identidade aí se quiserem passar. Minha identidade. Esse aí era eu. Final de carreira na terceira overdose. 52 quilos. 22 anos ali, bicho, de idade. 22 anos. Chegando a essa instituição, era uma instituição de pessoas de poder aquisitivo. mas a Mariana, o Alexandre, conhecia, o diretor, conseguiram uma vaga social para mim e minha família. A vaga social que é de 15, 15, 16 anos atrás, 600 reais. Imagina. A minha família fazia campanha na igreja e o salário dela nessa época era agente de saúde. Minha mãe não trabalhava. Então, meu padrasto, minha esposa e minhas tias custearam a minha internação e fizeram campanhas em igreja para poder levar a cesta básica. Ela vai ficar internado três meses, mas por eu ser pobre, me colocaram para fora com 43 dias. Com 43 dias, eu fui posto para fora, mas me deram a oportunidade de continuar me tratando ambulatorialmente na clínica que era em Cafubá, Piratininga. Eu me tratei mais um ano e meio pós internação. Querendo vir para o Ministério Garden para continuar o meu tratamento, mas não era o correto. O correto era continuar o meu tratamento aonde eu iniciei a minha internação. Meu sonho era vestir a camisa do Garden, mas eu tive que fazer de acordo como o tratamento me dizia, o programa me dizia, com dois anos de tratamento eu recebi alta e aí sim eu vim para o Ministério Garden. E aí, mais para frente um pouquinho. Amém. Você teve uma experiência de uma enfermidade que você tinha grave e você experimentou uma cura de Deus na sua vida. Fala um pouco sobre isso. nesse período que eu me drogava, que eu não vivia, que eu era escravo, na verdade, era totalmente escravo. Eu chamando o meu neto, o João Carlos, ele está ali, está do lado do padragem, da mãe, eu deixei de levar a minha enteada para poder ter o meu neto para poder cheirar cocaína. E eles sabem, eles conhecem toda a minha história. Está lá ele lá, o João. Então, eu era escravo. A minha esposa gritando, a minha enteada e o vizinho teve que pegar o carro e levar a minha enteada que ela teve filho lá na Santa Luzia, no Rio, na Santa Luzia, maternidade Santa Luzia, não é isso? Não acho. Na metade da Marinha, da Praça 15, é. E para ver como que a droga tira completamente a noção do indivíduo da realidade. Então, eu tive uma enfermidade durante esse tempo chamada fístula no intestino. Era uma grândula que saía ao lado do meu ânus, ou seja, no reto, do lado do reto. Então, todo homem tem vergonha de ir ao médico, o homem morre dez vezes mais rápido que a mulher, porque não se cuida. Se drogado, então, menos ainda. Então, essa enfermidade, ela vinha com uma bolha, tipo um furúnculo, e crescia ao lado do meu ânus e eu espetava com uma agulha. Era uma dor infernal. Então, eu pegava um espelho, colocava entre minhas pernas, pegava agulha, esquentava a agulha e a quente estourava, saía a puxa. Aí, parava a dor. Levei um bom tempo. Me tratei, agora vou ao médico, agora tem que perder a vergonha e ir ao médico. Qual médico? Proctologista, né? Quando fala esse nome, proctologista, urologista, os homens pula tudo, né? Cheguei no médico, quando o médico botou o dedo lá, todo mundo já sabe, tem que operar agora. Falei cirurgia agora, senão vai virar câncer. Tudo comido por dentro. Fístula do intestino é uma grândula que sai do intestino, ou seja, é tipo uma veia desse tamanho. E a cabeça dela saía pra fora. Foi operada expressa, graças a Deus, como doutor muito experiente na área, muito considerado também, né? Doutor Ciro, não sei se ele trabalha ainda nisso, foi o doutor Ciro que me operou, foi o primeiro que você ia fazer a cirurgia, fez a cirurgia, arrancou a fístula, só que eu tive um choque anafilático na mesa de cirurgia. A anestesista errou a raque, ou seja, errou a minha espinha dorsal, né? e minha perna, minhas pernas começaram a balançar, eu nitidamente vendo isso tudo. E todo mundo correndo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. O doutor veio, aplicou algo no soro, abriu o soro, a vista escurecendo, eu voltei, demorou mais três ou quatro horas, veio a anestesista depois, depois acertou, operei. Quando eu voltei, o médico falou pra mim, olha só, você está com arame, eles amarraram o meu intestino, puseram um arame, esse arame vinha pra fora. Ele falou, você vai ficar quarenta dias com esse arame amarrado, porque não pode fechar, ele tem que cicatrizar, eu não posso costurar, depois de quarenta dias você vai voltar e eu te falo, você tem risco disso voltar. Voltei na terça-feira pra casa, né? Quarta-feira eu já não aguentava mais. Dor, dor, muita dor, muita dor. A Ana Lúcia é enfermeira, ela que aplicava as injeções em mim, voltaria em 750, não tinha mais. Tomava até de jazepan de 10 pra tentar dormir, dormia três horas. Em 24 horas eu dormia três horas. E eu lembro uma vez que ela ligava pro doutor e falava, doutor, ele está morrendo de dor, ele não dorme, a gente não dorme. Ele falou, quem tem que dormir é o paciente, não é vocês não, brincando com elas. E todo mundo desesperado, na sexta-feira ligou pra ele, falou, 40 dias depois. Só que eu não aguentava o dobispo. Era uma dor insuportável. Eu me agarrei com o livro de Jó. Eu passei esses sete, praticamente sete dias, lendo Jó de frente pra trás, de trás pra frente, de frente pra trás, de trás pra frente. E às vezes dava a cabeçada na parede pra dividir a dor, pedi faca a ela pra poder me cortar, pra poder dividir a dor. É uma dor insuportável. Ou seja, muito, muito, muito ruim. Retornei a ele, o hospital era aquele hospital que tinha ali em Laranjal, que hoje não existe mais, Laranjal, Santa Maria, hospital Santa Maria, hoje não existe mais, é ponto de van ali, tudo agora. Ele fazia o exame na parte de baixo e a operação na parte de cima. Eu era o último. Esperei todo mundo, todo mundo, todo mundo. Fui o último. Quando ele me examinou, ele falou, corre, corre, tá tudo inflamado, inflamou tudo, não tá tomando os remédios, não tá tomando os remédios, tudo igual, mas só que a dor não para. Eu, por último, ele me colocou pra cima, falou, vai ter que operar de novo. Eu falei, vai ter que amarrar, tirar o arame, limpar, fazer raspagem, te amarrar de novo, ficar 40 dias. Falei, eu não suporto isso, doutor. E nisso eu orando, clamando, clamando a Deus, clamando a Deus, me prepararam pra cirurgia, me colocaram aquela roupa bonita, né, que fica a bundinha de fora, né. me levaram pra enfermaria, na sala gelada da enfermaria, eu clamei ao Deus que cura. Naquela hora, eu clamei ao Deus que já tinha me tirado de várias situações, 25 tiros de 7.62 que eu tomei, sem nenhum buraco, né, botaram um 38 papalégua dentro da minha boca, puxaram e não saiu, o primeiro, puxou o segundo e não saiu, puxou o terceiro e não saiu, falei, não é pra me matar não, tô correndo. Então, falei, Deus, se você me livrou, de 25 tiros de 7.62, de 3 tiros, o papalégua é o seguinte, né, igual o 38 normal, a pistola picota fácil, o 38 já picota menos ainda, agora o papalégua, que é aquele que, do Coringa, aquele 38zão grandão, né, não falha, falhou as 3 vezes. Falei, se o senhor me livrou, conversando com Deus, o senhor pode me curar nessa mesa. Quando eu acabei de falar, a enfermeira saiu, falar que eu falo em oração, né, não verbalizando, mas com Deus, eu vi, foi uma das maiores experiências da minha vida, né, uma das maiores experiências. Eu vi nitidamente uma luz, muito, muito forte, a ponto dos meus olhos terem que fechar, né, eu senti essa luz entrando nos meus pés e saindo pela minha cabeça. Nisso a dor estancou. Quando a dor estancou, a enfermeira veio, me apanhou, me levou para a mesa de cirurgia, e gente, operar a fístula não é fácil, tem que ficar de bumbum para cima para o médico. Fiquei, botou eu de bumbum para cima, antes de me dar a raque, quando o médico olhou, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu perguntei, o que aconteceu, o que é médico? Doutor, o senhor tem que falar, eu sei que eu estou sem dor. Não tem mais nada aqui, meu filho. Não tem mais nada. O médico pegou a casa, limpou, botou um colatinho e mandou para casa. Uma semana depois eu estava trabalhando. É para Deus. tem 14 anos, quase 14 anos, ele falou que eu teria que ficar 40 dias amarrado e provavelmente tinha uma grande chance de voltar à enfermidade. Deus me curou na mesa de cirurgia e tem 14 anos que a enfermidade nunca mais voltou, porque ela já está no inferno. Glória a Deus. E isso aí foram experiências que foram somando ao seu relacionamento com Deus, né? Exato, exato. Eu imagino como é que você ficou depois disso. É, exatamente. Eu, como no, essa data mais ou menos foi próxima do meu batismo e, como eu falei que essa foi uma das maiores experiências, tem a foto do meu batismo ali. A maior experiência que eu tive com Deus foi nesse dia. Foi nesse dia. Porque nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo antes de chegar na água nesse corredor. eu vi anjo de fogo na sala de intercessão em cima e quando eu desci aqui que o senhor colocou, antes de eu colocar a mão em mim essa água borbulhava. O Espírito Santo me tomou. Então eu desci falando em línguas, eu não tinha experiência, não tinha realmente, né? E muitos falam, né? Como é que o cara vai ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Eu sou experiência disso. Eu sou prova viva disso que eu já desci ali. Quando eu desci ali eu já desci uma nova criatura. É claro que foi um simbolismo, tem que ser. E ali eu venci uma grande dificuldade porque eu vi muitos batismos. Eu já estive na igreja várias vezes drogado. Então, no dia do batismo tocou uma música assim. Quanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia Aí, se lembrando, só para lembrar nesse dia foi inesquecível. Foi uma das... Essa, para mim, foi a maior experiência que eu tive com Deus relacionada a um contato, né? Direto com esse Deus maravilhoso. Rapaz, eu estou preocupado com uma coisa que já é quase nove e meia. Esse está difícil, irmão. Porque ainda tem uma parte importante, né? Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos mais 15 minutos. Vamos falar menos. Né? E depois de tudo isso, Deus te separa para você fazer o que você está fazendo hoje. Você deixou a profissão de lanterneiro e Deus te separou para cuidar de gente como você estava antes. Como é que está isso hoje? É, isso, essa questão, eu tenho que embutir primeiro algo que ocorreu que foi uma outra experiência com Deus quando eu me tratei, né? Eu me tratei com 83 pessoas, 83 pessoas internadas, a qual só eu e mais um projetista da Petrobras que ficaram limpos. Então, entre 83 pessoas, eu e mais um ficaram limpos. Eu criei um desejo no meu coração e se construí um sonho, porque desejo é passageiro, sonho não. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu passei três anos da minha vida com muita vontade de voltar a usar drogas todos os dias. então a dependência química ela é uma doença progressiva, incurável e fatal porque a ciência ainda não achou a cura. Não tem um medicamento na face da terra que faz um dependente químico parar de usar drogas. Não existe. Você pode dar odol a ele que ele vai se drogar mesmo com odol. Então, eu passei três anos consecutivos, três anos exatamente consecutivos com vontade. Lutando ainda contra o risco. Lutando, limpo, lutando, a ponto de alguns dias ter que dar a chave a ela para levar para o trabalho e ficar trancado dentro de casa. A ponto disso. Não foi nenhuma e nem duas vezes. Foram várias. Deixamos de participar de muitas coisas por causa disso. E um certo dia, um certo dia eu falando com ela, falando com o grupo Garden também, as pessoas que me assistiam. A todo esse tempo, eu quero dizer que eu sempre fui assistido, sempre fui tratado, que eu não aguentava mais. Eu via com as pessoas que eram libertas e realmente existem pessoas libertas de verdade. Mas você não tinha experimentado isso ainda. Eu não tinha experimentado a libertação. Não tinha. Dentro desses três anos, foi um belo dia, eu tive um sonho, eu sonhava sempre tirando cocaína, eu sentia vontade de se tirar cocaína todos os dias e sonhava todos os dias. Se eu falar, podem pensar até que é mentira. Dentro de três anos, eu sonhei todos os dias com cocaína. Todos os dias. Sonhei e senti vontade. Até um certo dia, eu ter um, não foi nem um sonho. Eu acordei sufocado, eu vi algo sufocando o meu pescoço e quando eu levantei, eu vi algo escuro saindo pela minha janela. Então, logo eu notifiquei que era um demônio. No outro dia, eu tive um outro sonho. Eu sonhei, eu tive um sonho o quê? Eu entrava em uma casa muito grande, essa casa tinha portas largas como a porta da igreja, mas não tinha porta de vidro, nem madeira, eram lençóis. E eu ia abrindo esses lençóis até eu chegar num salão grande e tinha um senhor, um idoso, barbudo, com um prato de cocaína e um canudo na mão e falando, é seu, Carlos Alberto. Me chamou pelo nome. E eu lembro que no sonho eu peguei o canudo e ia, mas era uma angústia muito grande porque sonho, sonho é complicado, seu subconsciente, ele, ele vinha à tona, eu sofria bastante. quando eu peguei aquele canudo para fazer o uso de substância, eu retornei e dei um tapa, dei um tapa no prato e acordei imediatamente com aquilo que é, tipo aquele alívio, sabe, não cheirei. A minha esposa levantou junto comigo. Quando a minha esposa levantou, ela botou o dedo assim na minha cara e falou assim, Deus mandou dizer para você agora que a partir de hoje você nunca mais vai sentir vontade de usar drogas e voltou a deitar. No outro dia, o irmão Alexandre ligou para mim, ligou para mim dizendo, Carlos Alberto, eu estou preocupado com você, eu tive um sonho com você, eu falei, irmão, esse negócio de sonho, eu sonhei que você estava entrando em uma casa a qual tinha muitas cortinas brancas e você ia cheirar cocaína e quando você ia cheirar cocaína você bateu no prato e não cheirou cocaína. Como que você está eu estou curado. Deus me libertou, bispo, através disso. Em contrapartida, eu já fazia parte do Ministério Gardner já como auxiliar de conselheiro e tudo que eu pego para fazer, minha esposa fala que sou muito ansioso, eu pego com uma garra muito grande. Então, eu caí para dentro do estudo, tenho outra experiência, eu me envolvi muito trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Minha primeira formação como terapeuta em dependência química foi na Barra da Tijuca. Você contou essa história para mim, um milagre, não é? Isso. pode falar rapidamente como a minha vida é pautada em cima do que eu ouço desse público. E o que eu ouço desse público é o que você faz para Deus tem que fazer com excelência. Então, se você quer fazer com excelência, aprende com quem faz com excelência. Então, eu queria ser um terapeuta de dependência química com excelência. Então, fui buscar o melhor, o melhor professor, Clínica Jorge Jaber. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Eu sou formado pelo departamento de ensino. Faz exatamente dez anos formado lá, 2007, 2008, 2009, dez anos, setembro, como em setembro. Era R$ 2.500 o valor do curso. E eu orei a Deus, falei, Deus, eu quero fazer o curso lá, que lá está os melhores, porque o estudo da dependência química, ela vem dos Estados Unidos, cá em São Paulo, quando cai em São Paulo, para chegar no Rio de Janeiro, tem que passar primeiro pela Clínica Jorge Jaber. O melhor conhecimento que tem, está lá. Como o melhor conhecimento sobre dependência química, depois dos Estados Unidos, está nas instituições que fazem curso sobre dependência em São Paulo. Eu falei, não tem condições de pagar isso. Eu dobrei o meu joelho no chão e pedi, Senhor, eu vou até lá e vou bater naquela porta e eu tenho R$ 100 para poder pagar o curso. Ou seja, R$ 2.500 você tinha R$ 100. a barra é totalmente diferente do que é hoje, eu não conheci a minha esposa, já trabalhava lá, me ensinou como chegar, eu me perdi naquela Vila das Américas. Desci no ônibus, faltava ainda 6 quilômetros para me chegar no teu local. Eu fui perguntar a uma pessoa, um cara estava lavando um carro, eu trabalhava com um carro e nem sabia o carro que o cara estava aqui, um carro importado, não sabia o nome do carro. Falei, amigo, você sabe onde fica o Parque das Rosas? Eu preciso chegar até a Câmara Comunitária? Ele falou assim, amigo, eu não sei onde é a Câmara Comunitária, mas eu sei onde é o Parque das Rosas, eu estou indo para lá, você quer carona? Falei, o carro importado? Quero, vou lá, já tem algum carro importado, né? Chegou dentro do condomínio Parque das Rosas, ele parou, falou assim, olha só, aqui é o condomínio Parque das Rosas, agora você procura. Desci do carro, olhei para a direita, o que que era? Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Saí do carro, entrei, parecia até que eu cheguei de motorista. Cheguei à sala, a sala estava cheia, bati, o senhor Eduardo Hoffman que me atendeu, que na época era o enteado do doutor Jorge Jaber. Rapidamente ele me atendeu, eu contei minha história para ele, eu falei, sou independente químico em recuperação, me tratei assim, tal, 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 tal. Sou de São Gonçalo, moro em São Gonçalo, já estou desde uma hora da tarde tentando chegar aqui e gostaria muito de fazer o curso com vocês, porque eu tenho o objetivo de trabalhar assim, assim, mas só que a minha situação é muito difícil, ele me ouviu, ele parou a aula e me ouviu, ele virou para mim e falou assim, Carlos Alberto, você pode pagar pelo menos cem reais? esse é o nosso Deus, eu me formei ali, foi dois anos e meio de estudo e na minha formatura, tem uma foto da minha formatura, acho que não tem foto da minha formatura, não consegui, está na casa da minha mãe, dentre médicos, psicanalistas, psicólogos, eu passei em primeiro lugar, passei em primeiro lugar e o doutor, junto com a presidente da Abade e da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, contou a história do pobre de São Gonçalo que saía uma hora da tarde do trabalho para chegar seis horas da tarde no curso e assim, fui diplomado o primeiro terapeuta de independência química da turma de 2009 em primeiro lugar. Ou seja, outro milagre. Outro milagre. Em cima disso, bispo, eu voltei, comecei a estudar, me especializei em codependência, independência pela Unifesp, USP, Universidade de Santa Catarina, tenho várias formações na área e veio o desejo de construir uma instituição. A instituição nasceu na Igreja Nova Vida do Clube Ander, era o Instituto Garden de Restituição de Vidas, a qual Alexandre era o presidente. Alexandre deixou a instituição, me dominou presidência e desvinculamos o nome Garden porque não ia a bandeira da igreja para o Instituto. E ali, aconteceu outro milagre, porque eu conversei com um amigo de manhã e de tarde já tinha a Fazenda na minha mão. Entendeu? A Fazenda, inclusive, era de um rapaz que conhecia alguns membros e até mesmo o senhor, que é o Robson. Esse trabalho vai fazer nove anos. Nós já realizamos ali cerca de mais de 12 mil atendimentos. Temos hoje a prevalência de 54% de pessoas que conseguem se recuperar no Jardim de Deus. Eu não quero me alongar muito. o Estado tem 10% e em 2018 eu lancei porque a gente é classificado como comunidade pública estadual, tem que lançar para o Estado. O Estado lançou no Diário Oficial 54% de aproveitamento do Jardim de Deus. Eu, hoje, eu trabalho integralmente para o Jardim de Deus, vivo uma vida voltada para ajudar outras pessoas e outras famílias, entro em qualquer comunidade de São Gonçalo, qualquer comunidade de Niterói, qualquer comunidade do Estado do Rio de Janeiro para resgatar uma vida que está morrendo por causa do uso de substância. Em contrapartida, a gente também faz outras abordagens como palestras em bisolões, escolas, igrejas, empresas. A gente anda por esse Brasilzão afora, esse Rio de Janeiro afora, falando... E agora começando a preparar uma casa para mulheres, né? É, a casa para mulheres é uma surpresa, mas só que... Porque não tem quase instituição que cuida. Exato. E vai culminar no final do meu testemunho, há muito tempo a gente tinha essa vontade e eu retornei, eu fiquei afastado da instituição, um tempo, né? Não afastado totalmente, mas me afastei um pouco por causa da situação financeira da instituição e retornei cinco meses atrás. Cinco meses atrás eu estou integralmente na instituição e eu comecei a... Ser bem sincero, bispo, bem sincero. Existem poucas instituições masculinas e quase nenhuma feminina que faz trabalho correto com o tratamento de dependência química. Eu sei que toda porta aberta está fadada a salvar uma vida, mas pegam pessoas e botam na rua para vender CD, pegam pessoas e pedem para pedir dinheiro, é uma... é um miserê. E eu falei, eu vou abrir uma instituição feminina. E pela história das minhas filhas me impulsionou mais ainda. Então, eu fui perguntar a um colega lá perto da fazenda mesmo do Jardim de Deus, o senhor já foi lá, ali próximo lá com o São Sebastião, perguntei ao sogro do dono da fazenda. Eu falei, vocês não conhecem uma casa para alugar? Eu falei, eu quero alugar uma casinha e de repente vai começar a fazer um trabalhinho com a feminina. Ele falou, rapaz, Robson tem uma fazenda. Quando eu fui ver a fazenda, um fazendão. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui conversar com o Robson, o Robson é o dono da fazenda. Ele falou, a fazenda é sua. Foi lá, pegou a fazenda e me deu. E a gente está montando um centro de recuperação feminino, espaço terapêutico, a Maria e Clara, em homenagem a minhas filhas. Essas duas meninas são gêmeas e foram adotadas pelo casal. após oito anos de espera na fila de adoção. Uma história que daria para fazer um outro culto, mas nós não vamos fazer isso agora, não. Elas estão aqui só para você conhecer. Elas fazem parte de uma outra situação na vida do Carlos Alberto, agora junto com a sua esposa, a Ana Lúcia. que a Ana Lúcia, ela já tem filhos e netos. Essa carinha, ela tem neto. Só que ela teve filho aos 18 anos de idade e nasceu ela. E depois nasceram os netos quando você tinha quantos anos? 17 e 19. Por isso que com essa carinha aí ela é avó. De neto já grande, neto bebê não. Então, mas eles não tinham filhos, e ela não tinha mais condição de gerar filhos. E ela começou a orar, ele não queria, ele não entendia, ele não aceitava, adoção não era uma coisa que estava nos planos dele, mas Deus mudou o coração dele através de palestras, encontros, que ele foi aprendendo e tal. E hoje está aí, a resposta de oração do casal que estão com essas duas meninas aí como um presente de Deus para a vida deles. E eu queria encerrar, encerrar esse testemunho agradecendo a Deus, orando pela família, irmãos, Deus pega uma história que tem tudo para acabar mal, e tem tudo para acabar em morte, morte violenta por arma de fogo, morte por overdose, morte por enfermidade, mas Deus diz assim, não vai acabar desse jeito, não vai acabar desse jeito. Por isso, os irmãos entendem a importância do que nós estamos fazendo aqui com esses testemunhos e de existir uma igreja local onde as vidas estão sendo tratadas, cuidadas, amadas. há várias histórias aqui, várias histórias, cada um numa área, mas o milagre de Deus é o mesmo, é o resgate de uma vida, é o resgate de uma existência, e de um lar que ele não teve, mas que hoje ele está proporcionando a essas duas meninas, que fatalmente não teriam, porque a família delas também não tinha condição, nove filhos, nove filhos, essas meninas nasceram numa circunstância que eu prefiro nem falar com a igreja, de tão difícil, mas a sorte delas está sendo e será mudada, porque Deus primeiro mudou a sorte deles, principalmente dele, para poder mudar a sorte delas. E é assim que Deus faz, Deus age dessa forma, e a ele toda honra e toda glória, todo louvor. não, tudo bem,